E vamos pra lá, nova estação é a academia onde acontece o Jogos Estudantis Record TV, nova estação, Granger Ferreira, a festa tá bonita aí, não é isso, Granger? Tá bonita, tá bonita sim, Alexandre. E antes de falarmos de um jogo semifinalista que vai acontecer já já, eu quero destacar uma outra atividade que já resolveu toda a fase classificatória, o beach tennis. O tênis de praia aconteceu hoje com 21 partidas ao longo de toda a tarde desta sexta-feira, com sete escolas participando e eram tantos jogos, Alexandre, que por vezes as quatro quadras de areia estavam tomadas. E aí essa situação era, cada escola jogava duas vezes e numa classificação com critérios de desempate, as melhores se classificaram para a fase decisiva, semifinal e final, que vão ocorrer na próxima quinta-feira, dia 25. Portanto, 21 jogos que foram muito rápidos, mas é interessante, o beach tennis mistura regras do tênis, do vôlei de praia, enfim, é fácil de entender, mas de praticar é cansativo por demais. E a outra situação que eu gostaria de lembrar mais uma vez, quem quer acompanhar basquete, amanhã será o único dia com a modalidade basquete que voltou para os jogos estudantis. No Automóvel Clube Fluminense, não na Academia Nova Estação, o Automóvel Clube Fluminense terá atividade de basquete de manhã até quase sete horas da noite e quatro campeões serão escolhidos. Agora sim, vamos para o ginásio com as imagens do Haroldo Lemos, porque vai começar o jogo valendo vaga na decisão do handball feminino sub-13. O centro educacional Barreto e o Cessa vão se enfrentar. O vencedor vai pregar o classificado do jogo das oito da noite entre Bittencourt e Colégio Salesiano. Ainda hoje, a quadra, o ginásio, terá às dez para as nove da noite o confronto masculino no sub-13 entre o Colégio ProUni e o Colégio Eucarístico. Portanto, essa partida e mais duas fecharão a sexta-feira dos Jogos Estudantis. Tem muita bola e muito gol para acontecer ainda no dia de hoje aqui na Academia Nova Estação, Alexandre. Tem muita disputa por medalha grande. Está aí, né? Jogos Estudantis Record TV na Academia Nova Estação. Aí os alunos perfilados, as equipes se encontrando com os juízes no centro aí da quadra. Já, já, mais um duelo entre duas escolas particulares de campos dos Goitacazes. Jogos Estudantis Record TV Nova Estação ao vivo para você aqui no RJ Record. Já, já, a gente volta para lá, gente. A verdade é o seguinte, que a adrenalina está lá em cima, né? A cada vez que o grange entra, olha, dá aquele friozinho na barriga. Lembrando que a décima edição dos Jogos Estudantis tem oferecimento da Unimed Campus, Cicobi Sul, Ultramédio Diagnóstico, Cup Noodles, Pense Alfa e Superbom. Está aí, tá? Jogos Estudantis Record TV Nova Estação. Já, já, vamos acompanhar o resultado desse jogo e o próximo que já está por vir. Tchau. Tchau.